O médico espírita tem de trabalhar dentro das condições que lhe são oferecidas pelo próprio exercício da profissão. E é claro, ele se sente tolido muitas vezes, porque ele tem essa visão mais ampla da vida espiritual. Ele sabe que o paciente que está diante dele é formado de corpo mental, corpo espiritual ou perispírito e de espírito. Portanto, ele é um indivíduo complexo e é claro, tudo isso é acoplado ao corpo físico. Mas é claro que ele não encontra respaldo dentro da medicina oficial. O que ele precisa é utilizar a medicina complementar espírita ou a terapêutica complementar espírita utilizando as casas espíritas onde os pacientes vão ouvir a respeito de imortalidade, da razão do sofrimento, a lei de ação e reação e receber passos e técnicas desobsessivas. Porque nós, como médicos espíritas, sabemos que a questão da obsessão graça com muita facilidade no seio da sociedade. E isto não é computado, não é visto pela medicina oficial. Mas o médico espírita se defronta com muitos desses casos e ele necessita encaminhar os seus pacientes para o tratamento espiritual. Então, ele tem de contar com aqueles que diuturnamente trabalham na casa espírita e que são verdadeiros agentes da saúde para instituir a terapêutica complementar espírita, que eu já, inclusive, esmusei. A palavra que mostra a reconstrução do indivíduo através da evangelização e da reforma íntima a questão das sessões de desobsessão que levam à melhoria do estado geral do paciente a questão dos passes, da água fluidificada e assim por diante. Então, o médico espírita é aquele que trabalha, sim, com todo o conhecimento que ele tem da medicina moderna mas que também encaminha o seu paciente para o tratamento espiritual já que ele não pode contar com isso dentro das próprias entidades de tratamento ou de saúde que nós temos no Brasil e no mundo.